Ideia Pad Gaming 3i, geração 6. Olha só, pessoal. Essa máquina aqui é uma máquina bem bonitona, né? Bem bonitona. Ontem eu trouxe pra vocês a versão anterior com chip de décima geração e agora eu tô trazendo com décima primeira geração pra vocês. Olha que lindona. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês as fotos, sem enrolação. Fazer um vídeo bem dinâmico, né? Se vocês estão gostando desse formato de vídeo dinâmico, assim, bem rápido, fala pra mim aqui nos comentários se vocês preferem desse jeito, sem muita enrolação. Nossa, eles realmente melhoraram a máquina, hein? Tá lindona. Colocaram duas portas tipo A do lado direito, uma porta P3 aqui, ó. Como a gente tá vendo aqui, depois eu trago um zoom pra vocês. Olha aqui. Porta USB tipo C, porta HDMI, porta rédea 45. Olha só, hein? Olha só. E comeram uma porta USB tipo A. Na verdade, eles não colocaram, né? Uma porta tipo A. Eu queria saber quem que tira essas fotos pra colocar aqui no site. Porque é uma foto que não ajuda em nada, que não dá pra ver direito. É bem bonitão o notebook, hein? Tá lindão. Isso não dá pra aclamar. Tá com uma cor preta, assim, ó. Bem sóbrio. Pra quem é fotógrafo, quem quer usar a máquina pra trabalhar, tá top. Porque, ó, vem escrito aqui a ideia pad gaming, nossa. As entradinhas aqui dos coolers. Que a portinha do RJ45, ela desce. Olha que acabamentinho bem legal. Os alto-falantes ficam na parte de baixo. Tá uma máquina bem refinada mesmo. Bem bonitona mesmo, hein? Olha, parabéns aí pra Lenovo que fez essa máquina lindona. Ele custa mais caro do que de ontem que eu mostrei pra vocês, né? Mas é uma diferença que vale a pena se você tiver essa grana disponível aí, né? Deixa eu mostrar pra vocês as especificações do meninão aqui. Ele vem com o Core IE de 11ª geração, Core I5, né? Que ele fala RTX, mas essa versão que eu tô mostrando pra vocês não é com RTX, tá? O processador é Intel, né? E amanhã quero ver se eu trago pra vocês com a versão AMD, tá? Então aqui a tela dele é IPS. Olha só, IPS, Full HD. Bem top mesmo, hein? Taxa de atualização de 165 Hz. Nossa, já matou a pau a versão de ontem com relação a isso. Muito, muito top mesmo. Olha só, hein? Máquina tá top. Se você quer pra trabalhar, nossa, pra estudar, então... Essa máquina aqui vai rodar qualquer programa que você quiser. Rodar dos que tem, assim, normais, assim, vai rodar tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. Photoshop, Illustrator, Premiere, vai rodar. Os joguinhos básicos vão rodar. Vai rodar muita coisa mesmo. Talvez os jogos mais pesados, daí realmente ela começa a sentir um pouco. Começa a sentir. Mas jogos que não sejam pesados, vixe, vai rodar tranquilamente, tranquilamente. Quer editar o vídeo? Dá pra editar tranquilo. Aqui, ó, que fala que vem o Windows também. Então aquela máquina de ontem, ela não vinha o Windows, né? Se você for comparar com a versão que vem o Windows e a versão que não vem o Windows... No caso, assim, as duas versões que... A versão antiga com o Windows e essa, vale mais a pena pegar essa, tá? Vale bem mais a pena. Agora, se você for pegar com o Linux, tiver que uma grana curta, deve pegar outra. Mas a diferença é pequena, sabe? É bem pequena com relação às duas versões que vem com o Windows. Então aqui, ó, tela Full HD. Esse modelo mais barato aqui, ele tá dizendo que tem tela de 60 Hz. Então a descrição ali em cima, ela tá dizendo que é provavelmente... O 165 Hz é pra versão que vem com RTX. Essa versão mais básica aqui, essas versões que estão mais básicas aqui... Nenhuma delas vem com 60 Hz. Novamente, o estagiário aprontando comigo aqui, né? Ela tem 45% de NTSC, que é pra você que é fotógrafo e tal, né? Que precisa de qualidade de imagem. Aqui ele tá dizendo qual que é a qualidade da imagem. 250 nits. Então não é top. É normal, normal. Não é top essa questão das cores ali, tá? Questão do brilho da tela, nem nada. Pra jogar, tá bem legal mesmo. Por menos é painel IPS. O ruim do IPS é que se você tiver num lugar muito iluminado, ele vai ter reflexo. Ele vem com 8 GB de memória, né? A versão mais cara vem com 16. 256 de SSD, MV, ME. Que é um SSD mais rápido, né? E a versão mais cara vem com 512. Aqui não tem nenhum, claro que não tem drive óptico. Nem devia ter isso aqui mais na descrição. Aqui tá falando dos alto-falantes e tal, né? Que é o tipo do alto-falante. A versão mais cara vem com Dolby Atmos, né? Dolby Audio, desculpa. A voltagem dos dois é de 135 watts. Então é bem top mesmo. E a mais cara é do tipo Slim aqui. Então a mais cara é mais fininha a fonte. As placas de vídeo é GTX 1650, que nem a de ontem. Não mudou nada. Aqui as portas USB. São duas portas USB 3.0, geração 1. Uma porta tipo C, geração 1 também. Uma porta Academy 2.0. Uma internet, que é o RJ45. Uma porta P3, né? Que cabe headset e também microfone. E microfone e fone de ouvido. E vem leitores de cartão também. Ó, é interessante. Vem com leitor de cartão também. Isso é bom. A bateria é de três células, 45 watts hora. E a do mais caro é duas células, 45 watts hora. Eu acho que deve estar errado esse aqui, ó. Deve estar errado essa digitação. Porque não faz sentido ser menor e ter 45 watts. Mas pode ser que seja certo. Eu não sei, né? Teria que perguntar para a Lenovo, com relação a isso. Aqui o teclado é retroiluminado. Português. Touchpad padrão da Lenovo. Bluetooth aqui 5.0, tá? E a versão nova. Olha, já vem com Wi-Fi AX. A versão nova. Olha só. Top. E essa versão que vem com a mochilinha também. Deixa eu mostrar para vocês mais umas fotos aqui. Está bem bonitão esse notebook, tá? Bem bonitão mesmo, assim. Ele está com questão de resfriamento mais eficiente, né? Aqui a foto da Lenovo mostra aqui. É uma máquina bem bonita, tá? Bem bonita mesmo. Aqui está dizendo que a versão tem RGB. Mas provavelmente essa com RGB é a mais cara que deve ser a com RTX. Olha, só mudou o sistema de resfriamento da de ontem. Como vocês podem ver, está diferente. Está bem melhor a questão do resfriamento, tá? É uma máquina bem bonita, pessoal. Bem bonita mesmo. Só para nível de comparação, pessoal. Eu trouxe para vocês o processador desse novo Lenovo IdeaPad Gaming. E o de ontem. Que, no caso, é a versão anterior com décima geração do Intel. Só para vocês terem uma noção de velocidade. Não precisa se preocupar com o que eu estou mostrando aqui no caso. Porque eu vou deixar no link na descrição para vocês, tá? Só para mostrar para vocês a diferença. Então, vale a pena você dar uma olhadinha nesse link aqui. Se você está pensando em comprar uma das duas máquinas, tá? É mais para nível de curiosidade de vocês mesmo. Pela realidade brasileira, assim. Ela não está fugindo muito com relação ao custo das outras máquinas. Se você quer uma máquina game aí. Você pode jogar e trabalhar. Essa máquina realmente vai te suprir. E eu gostei dela que ela é fininha, tá? Ela é uma máquina super grossa. Super pesada. Que nem as outras que tem game ali, né? E ela não tem aquelas cores vermelhas. Você pode levar no shopping. Pode levar para trabalhar e jogar também. Amanhã eu quero ver se eu trago para vocês a versão com AMD. Com mais especificações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Ontem eu trouxe a versão anterior desse notebook. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri